Pessoal, tudo bem? Estamos ao vivo aqui no Facebook, aliás, fazia bastante tempo que eu não entrava em live aqui no Facebook. Aproveitar um pouco desse intervalo do almoço para falar um pouco para vocês sobre a PEC que eu estou relatando de diminuição do número de deputados e de senadores. Bom, a ideia da PEC, para quem não sabe, a nossa Constituição define o número mínimo de deputados que cada Estado precisa ter e o número máximo de deputados que cada Estado pode ter. Além disso, também define o número de senadores. O número específico de deputados que vai existir na Câmara, isso é definido por lei complementar, isso não é definido na Constituição. A Constituição define o teto e o piso. Bom, a PEC que eu estou relatando, a ideia é diminuir o piso de 8 para 4 deputados e o teto de 70 para 65 deputados por Estado. Então, ter uma diminuição geral aí. Nos cálculos do autor do projeto, o deputado Nilson Leitão, a gente vai ter uma economia e uma diminuição do parlamento na ordem de 22% aproximadamente. Então, uma diminuição de gastos e também diminuição no número de parlamentares. E um dos pontos que me são muito caros é a questão da representatividade. Hoje, para você que é do Estado de São Paulo, como eu, o seu voto vale 8 vezes menos que o voto de uma pessoa de Roraima, por exemplo. E não tem absolutamente nada contra quem é de Roraima, mas o nosso sistema é estruturalmente injusto, porque você tem cidadãos de segunda classe, que são aqueles de Estados mais populosos, que são pouquíssimo representados aqui na Câmara dos Deputados e ainda pior no Senado. E aproveitando que eu estou falando desse assunto com vocês, para falar um pouco sobre a PEC do Pacto Federativo também, que entrou em debate, entrou no Senado ali ontem, foi apresentado pelo governo. E tem uma ideia também que vem bastante ao encontro disso que eu tenho defendido nessa PEC que eu sou relator, que é a diminuição também do número de municípios. Cerca de mil, mil e duzentos municípios no nosso país não têm viabilidade financeira e tem aí cerca de 5 mil habitantes ou menos de 5 mil habitantes. E a ideia é a gente acabar com uma estrutura de mais de 10 mil vereadores, de mais de mil prefeitos, de dezenas de milhares de secretários, que hoje são uma estrutura burocrática que dificilmente atende o cidadão. A gente não consegue ter um atendimento satisfatório para a população na ponta, a gente não consegue ter os serviços mesmo prestados para a população, saúde, educação, segurança, etc. E justamente nessa questão, por não conseguir atender, a gente não tem, aliás, por não ter orçamento, a gente não consegue atender e a ideia de fazer essa fusão dos municípios é justamente ter mais dinheiro, ter mais recurso para conseguir atender a população na ponta. Essa é uma PEC que tem completamente o meu apoio e que a gente também pretende levar em frente aqui na Câmara dos Deputados, claro, depois desse debate que a gente vai ter e deve ser votado na semana que vem, eu conversei com o presidente da CCJ, o deputado Felipe Franceschini, e a redução do número de deputados e de senadores deve ser pautado na semana que vem, além da economia bilionária, um recurso que pode ser utilizado para serviços essenciais, para saúde, para educação, para infraestrutura, mobilidade urbana, segurança interna e externa. Também tem a questão da representatividade, que a gente vai estar melhorando o cidadão dos estados mais populosos, principalmente o estado de São Paulo, que é o estado mais populoso, terão maior representatividade aqui dentro do parlamento com essa redução do número de parlamentares, porque você tem estados hoje, por exemplo, eu cito Roraima porque é o menor de todos, com 500 mil habitantes e que você tem 8 deputados, correto? Porque você me olhou com uma cara muito esquisita de que eu estava errado. Então, está correto. Cerca de 500 mil habitantes e 8 deputados, sendo que São Paulo, com milhões e milhões, dezenas de milhões de habitantes, tem 70 deputados, o que faz com que, na maior parte das vezes, nas votações, São Paulo, de fato, seja um estado que seja saqueado. Todo mundo considera aqui que São Paulo seja um estado riquíssimo e que não tenha pobreza, e que não tenha ninguém analfabeto, que ninguém passe fome, que não tenha problema nenhum, sendo que o estado de São Paulo tem, sim, problemas. O Alan perguntou aí, cartão corporativo, o que você me diz? Eu acho que precisa ter transparência no cartão corporativo. Você teve aí, recentemente, a notícia de que o Bolsonaro, em valores nominais, tem gastado mais do seu cartão corporativo do que a própria Dilma. Acho que a gente precisa ter a transparência para efetivamente saber no que esse dinheiro está sendo gasto, por que está sendo gasto, por que todo esse exagero, por que o governo Bolsonaro, que tem uma política de corte de gastos, não está cortando na própria carne em relação ao cartão corporativo e gastando tanto em relação a viagens internacionais. Cortar o cartão corporativo de vocês. Deputado não tem cartão corporativo, quem tem cartão corporativo é o presidente da República, então, se tivesse cartão corporativo, defenderia sem problema nenhum que cortasse os parlamentares, mas só quem tem o presidente da República. Um abraço aí para o... Olha, tem um cara chamado Silvio Santos, que não é o Silvio Santos do SPT, falando que está tudo errado nesse país. Nem tudo está errado, nós estamos caminhando aí, aos poucos, para dar uma melhorada. Um abraço aí para o Alan Oliveira. Enfim, se vocês tiverem perguntas aí ou temas aqui na Câmara dos Deputados que vocês quiserem comentar, o Sérgio falando, larga a mão de ser vaselina e apoia o Jair Bolsonaro, sai de cima do muro. Eu tenho posição, e a minha posição é crítica em relação ao governo Bolsonaro quando erra, quando se envolve na proteção de escândalos de corrupção, quando toma medidas antiliberais, e quando acerta, como, por exemplo, na PEC do Pacto Federativo, eu elogio. Isso aí não é estar em cima do muro, pelo contrário, eu me posiciono em todo o tema em que o governo ganha relevância, em que protagoniza aí nas notícias, e isso não é estar em cima do muro, isso é ter um posicionamento claro. O que é muito diferente de ser base de governo comprado. Quem é comprado está sempre com o governo. Isso eu não faço, isso não funciona, não tenho cargo, não dependo de emenda nenhuma do governo. Então, nesse sentido, não esperem de mim uma posição de quem é comprado pelo governo e está sempre com o governo. Vamos lá. Judiciário. Excelente pergunta do Alexandro. Hoje teve uma entrevista do presidente do TJ de São Paulo para a Folha de São Paulo, que realmente é bastante, na minha opinião, vergonhosa, porque ele diz, não, eu fico aqui que nem um mendigo me humilhando, não sei o quê. Isso é um absurdo, né? Primeiro, porque o Judiciário é um dos poderes que mais extrapola o teto. E segundo, porque a média salarial do TJ de São Paulo é de 56 mil reais por mês. Ou seja, um cara que diz ali que precisa mendigar, não sei o quê, com uma média salarial de 56 mil por mês, se quer fazer investimento, se quer construir um novo tribunal, se quer comprar software mais avançado para atender melhor a população, corta na carne, corta no salário, que já está extrapolando o teto. E tem muita margem aí para a gente cortar no salário. Para vocês terem uma ideia, hoje, juízes, desembargadores e promotores ganham mais do que o presidente da República. Isso oficialmente no papel, ganham 39 mil reais por mês, mais aquilo que está acima do teto, né? Então, 40 mil reais, 50 mil reais, 60 mil reais. Teve um caso aí de um desembargador que num mês sacou aí um milhão e meio de reais, ou seja, um absurdo completo. Então, no que diz respeito aos privilégios do Judiciário e do Ministério Público, vocês podem contar 100% comigo. Não tenho medo de processo nenhum, não tenho medo de ser réu em coisa nenhuma, de ser julgado por Judiciário. A boa parte, a parte boa de você não ter rabo preso, de você poder falar o que você quiser, de você poder se posicionar em relação ao que você quiser, é você poder peitar, inclusive, o Judiciário e o Ministério Público, né? Então, você diz, ah, mas você não tem medo, não sei o quê, você pode ser processado, você pode ser condenado, não sei o quê. Eu não tenho problema nenhum na Justiça, tem os processos aí que entram contra mim, ah, porque o Kim caluniou, ah, porque o Kim difamou, não sei o quê. A maior parte ganham todos e não tenho problema nenhum de entrar contra o Ministério Público e o Judiciário quando eles estão errados, né? Em relação a cartórios também, vocês conhecem muito bem o meu posicionamento também, principalmente aqueles de registro de imóveis, eu acho que existe um abuso muito grande nos grandes centros do faturamento desses cartórios. Diminuir o número de partidos políticos, sem dúvida, né? É realmente ingovernável, é muito difícil você fazer uma composição dentro da Câmara dos Deputados, você tendo 30 partidos e você aumenta muito as possibilidades de obstrução também quando você tem mais de 30 partidos políticos. Obrigado aí, o Maurício Magalhães, o Robertson. Pedro Lamar, ele falou o seguinte, isso é errado, só porque São Paulo tem mais habitantes do seu ponto de vista dos paulistanos, vai ter mais valor na Câmara, isso não é democracia. Não, a democracia é. Você, aliás, o grande lema da revolta do chá ali nos Estados Unidos, do Tea Party, foi, você não pode taxar se você não tem direito a voto, né? Eu não posso pagar imposto e não ser representado. O cidadão do Estado de São Paulo hoje paga imposto e não é representado. Isso sim é antidemocrático. Se tem mais habitantes, precisa ter mais votos sim, precisa ter mais voz sim. E isso é democracia. Quanto mais pessoas, mais representantes. É isso que precisa ser feito. O Estado de São Paulo hoje é subrepresentado. Você tem estados muito pequenos, com muitos deputados, e você tem um Estado de São Paulo que tem muitos habitantes e que aqui na Câmara dos Deputados tem um peso muito pequeno. Ah, mas não vai ficar desequilibrado em relação aos outros estados? Não, porque você tem um Senado justamente pra isso. O Senado é pra representar os estados. Representação de população popular é a Câmara dos Deputados. E aí você precisa sim ter um peso maior. O Estado de São Paulo precisa ser um Estado com maior peso porque é o que tem a maior população. Não é porque eu sou de São Paulo, é porque São Paulo tem a maior população. Se outro Estado fosse mais populoso, eu estaria defendendo a mesma coisa pro outro Estado mais populoso. Um abraço aí para o Digalã, para o Luiz Evangelista, para a Joana Lopes. Muito obrigado a todos vocês aí que acompanharam. E um forte abraço. Nós nos vemos aí numa próxima transmissão. Tamo junto. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho